Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrido, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Amigos mais chegados e irmãos Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrido, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom Como foi bom te conhecer Amigos mais chegados e irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Amigos mais chegados e irmãos Que bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Amigos mais chegados e irmãos Amigos mais chegados e irmãos